que a internet nos proporciona ver este rostinho toda terça-feira Valkyria, bom dia, ó Chegamos no portal Bom dia, nós estamos um pouco diluídos aqui porque tá tendo uma obra aqui no Centro de Eventos onde fica o portal A12 Eu achei que era efeito de avião Eu achei que era efeito de avião na sonoplastia Você não foi o único, José, eu também Juro que eu achei que era efeito de avião na sonoplastia Mas enfim Porque era a ponte aérea na Argentina que nós estamos fazendo agora Mas é bom, né, porque casa da mãe não para, né Pra receber bem, pra acolher bem, sempre tem obras, né Exatamente, normal, aliás, você que vem aqui pro Santuário Nacional pode ver que sempre estamos em obra pra receber você, cada vez melhor É que lá no A12 tá fazendo, né, a área da piscina pros funcionários Ah, é isso mesmo, né, Valkyria Não, na verdade é uma parte de manutenção que tá acontecendo aqui Não é bem isso, né Bem, hoje nós trazemos algumas informações dessa semana que é uma semana especial pra nós da Rede Aparecida de comunicação Rádio Aparecida, TV Aparecida, Portal A12 e, claro, envolvendo o Santuário Nacional É a 48ª semana vocacional que acontece aí todos os anos do mês de agosto na última semana, perto do final do mês e que traz aí diversas reflexões sobre as vocações As missas que acontecem no Santuário trazem temas das vocações os programas da Rádio Aparecida os programas da TV Aparecida trazem convidados pra falar e testemunhar sobre cada uma das nossas vocações Bem, e o Portal A12 no Fica de Fora participa da semana vocacional e na nossa área de dúvidas religiosas a gente responde algumas perguntas sobre a vida, sobre a parte prática da vida religiosa, das vocações Então hoje, por exemplo na sessão dúvidas religiosas você pode conferir uma dúvida comum do dia a dia aí da gente e que às vezes a gente não para pra pensar e pra ter mais informações É uma reflexão uma resposta de uma religiosa uma irmã que responde a diferença entre os termos irmã, freira e madre tão comum, usado aí na vida religiosa e que às vezes as pessoas não conhecem a diferença na verdade não tem muita diferença mas é que são termos usados para qualificar aí as religiosas E além dessas dúvidas dessa dúvida de hoje que você confere nós também já temos lá diversas outras perguntas e respostas do mundo religioso e você nessa semana também confere a dúvida sobre como é a vida na clausura e ainda quanto tempo leva para o processo para ingressar num convento Esses são alguns dos conteúdos relacionados à semana vocacional que o Portal A12 está disponibilizando além de vídeos e também todo o conteúdo que a Rede Aparecida de Comunicação vem apresentando essa semana que termina lá no domingo Bem, além disso eu já venho também fazer um convite a quem está aqui na região do Vale do Paraíba a quem é de Pina Muiangaba nós estamos com a exposição dos 300 anos exposição de fotos que conta um pouco da história dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida Essa exposição é uma parceria, na verdade que começou meio lá com o Centro de Documentação e Memória CDM aqui do Santuário Nacional que tem aí muitos registros de toda a história de Nossa Senhora Aparecida e depois o Portal A12 desde aí de 2014 começou uma série de fotos de galeria com fotos trazendo então essas 300 fotos de Nossa Senhora Aparecida Tchau 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 Tchau